Olá, tudo bem? Espero que sim. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, já deixa o seu joinha. Se possível, compartilha esse vídeo com mais pessoas para que elas possam também conhecer um pouco mais o nosso idioma. Eu vou falar hoje do pronome indefinido. Eu já tenho alguns vídeos dos pronomes do caso reto, caso oblíquo, pronome possessivo, agora esse do pronome indefinido e vai faltar do relativo. Que eu ainda vou fazer. Eu vou começar lendo um texto que eu adorei, que é de José Albuquerque Guerreiro. E ele, guerreiros no plural, ele fala vários pronomes nesse pequeno texto, como se fossem pessoas mesmo. E no final das contas, sabe aquele jogo de empurra e empurra e ninguém faz nada? No final das contas, ninguém fez o serviço. Então, é exatamente isso. Olha lá. Havia um importante serviço a ser feito e todo mundo estava certo que alguém o faria. Qualquer um poderia ter feito, mas ninguém pensou na hipótese. Alguém reclamou porque o serviço era de todo mundo, mas todo mundo estava certo de que qualquer um o faria. Só que ninguém poderia imaginar que todo mundo iria tirar o corpo fora. Por fim, todo mundo terminou culpando alguém, porque ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Então, eu tenho neste pequeno texto, vários pronomes indefinidos. Ninguém, qualquer um, todo mundo, mas algum, alguém. São alguns dos pronomes indefinidos. Então, quando eu falo, por exemplo, algum, alguma, alguns, algumas, alguém, nenhum, ninguém, nada, todo, todas, outro, outras, pouco, muito, nada, ninguém, nenhum. São alguns dos pronomes indefinidos. Ou seja, indefine as pessoas, não diz quem são exatamente. Fica muito vago. Então, depois eu deixo na descrição desse vídeo, todos eles, um a um, digitado para vocês também. Tem algumas frases, por exemplo, que estão usando esses pronomes indefinidos. Que referem-se, então, à terceira pessoa do discurso, tá? Que dá esse sentido vago e impreciso. Ou seja, ou seja, não diz quem são essas pessoas. Olha só. Alguém poderia me ensinar a jogar futebol? Então, parece que eu estou falando, assim, na terceira pessoa? Para qualquer um, indefine. E aí, ninguém pode acabar ensinando, porque já que eu estou jogando a peteca para qualquer um, entende? Por isso que, às vezes, numa empresa, tem que ter, então, um responsável para cobrar o serviço das pessoas e para definir metas e tudo mais. Porque, senão, vai ficar muito vago. Senão, qualquer um poderia fazer, só que aí ninguém faz e aí fica tudo para ser feito e fica nisso. Olha lá. Poucas pessoas no Brasil não gostam de futebol. Poucas. Quantas são? Não sei. Poucas. Ou seja, não define, não diz quantas são. Olha outro exemplo. Vários jogadores brasileiros foram contratados por times estrangeiros. Vários, mas também não define, não diz quantos são. Cinco, dez, cinquenta jogadores? Não sei. Fica tão vago, né? Assim. Sobre futebol, não tenho nada a declarar. Então, quando eu falo nada também, o pronome é indefinido. Não tenho nada a declarar, não vou falar nada e fica por isso mesmo. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Um beijo.